Certeza que você entrou nesse vídeo apenas para dar uma boa risada, certo? Que tal mudar isso? E, além de dar uma boa risada, você também ganhar um dinheiro com o YouTube sem nem precisar aparecer. Legal, né? Inclusive, é isso que eu faço aqui nesse canal. Ficou interessado? Primeiro link na descrição. E aí, a única coisa, a única vez que eu fiz teatro, depois, acho que profissionalmente, foi... O Jonas, você não fez uma peça do jogo, cara. Eu fiz uma peça do jogo, foi animal fazer, pô, puta exercício. Como que surgiu isso aí do... Você é um cara que, pô, eu imagino que deva ter dado uma puta... Deve ter uma carreira antes e após a sua primeira entrevista lá no jogo, que realmente mudava a vida aí lá, né? Ah, o Jô Soares, cara, é um bagulho que mudou a minha história mesmo. Eu sempre sou grato, assim, porque foi onde eu dei uma volta por cima grande, né, cara? Porque trabalhei no Pânico, né? E o Pânico, eu costumo dizer que foi legal, é lógico, né? Mas, cara, é um lugar que é meio dúbio, assim. É difícil você ver alguém que sai do Pânico e é uma unanimidade, assim, sabe? Tipo, pô, esse cara... Eu acho que um cara que faz bem isso talvez seja o Zuckerman, né? Porque ele conseguiu fazer coisas muito legais ali dentro do Pânico, né? Mas, de resto, você sempre se envolve com alguma polêmicazinha, alguma coisa e tal. E no Jô, foi uma oportunidade que eu tive de mostrar o meu trabalho real, né? Que é o stand-up. Ah, então, o Jô foi depois que você teve todas as tretas lá, com o bagulho lá, o Vagner Mouros, caralho, aí foi depois da entrevista. Você já saiu do Pânico. Foi em 2008, foi. Ah, achava que tinha sido antes. Eu tava até na Iquiririm Produções, né? Falei com o Rica, com o Tumi, falei, cara, pelo amor de Deus, se rolar essa entrevista, vai ser, mano, a salvação da minha... Que até quero agradecer eles, que foram os caras que cavaram, né? Acho que a entrevista pra mim, o Ricardo Grande e o Fábio Tumi, na época. E aí, mano, nossa, eu me preparei demais, assim, pra essa entrevista. E foi onde mudou a minha vida. E que você ficou o programa inteiro, né? Foi. Eu lembro que eu assisti, que eu já tava começando a fazer stand-up, eu te conhecia, já vi os seus vídeos, falei, Caralho, ele vai estar no Jôjo, eu fiquei até pra assistir o programa, que não tinha esse bagulho. Vê depois, caralho. E eu lembro que foi foda, assim, o programa inteiro você ficou. Foi muito bom pra mim, cara. O Jô Soares, ele tinha uma coisa muito legal, né? Que quando ele gostava de você, parecia que você tava trocando ideia com o seu avô, tá ligado? Ele ficava nítido, né? Que ele gostou, né? Tava na cara. Ele ficava só... Ele tinha uma segurança que é muito bacana, assim, de você ver... Porque a televisão, geralmente, os caras têm uma preocupação com a audiência muito grande, que o cara fica querendo dar ritmo, né? Você pega um Faustão, o cara não deixa você falar. O Jô, mano, ele tem uma segurança, você fala, meu, o dia inteiro eu vou estar aqui, todo dia eu tô aqui, então, meu, vamos ver o que você tem pra me falar. Aí você ia, aí o cara embarcava nas histórias, dava deixa, porra, foi muito legal, assim. Acho que foi... Eu lembro que eu saí de lá anestesiado, assim, e falei, caralho, mano... Você gravou muito tempo antes a entrevista de Poirot, ou foi no dia, que foi o mesmo dia? Não, foi um tempo antes, assim. Aí você já saiu com o sentimento, caralho, foi foda quando lançar o bagulho vai... Foi uns meses antes, assim, ouviu? Caralho, muito tempo. Eu lembro que... Eu saí... Eu não sei dar de esperança porra ir pro ar, não. É, eu lembro que eu saí e reuni a família, assim, em casa. E aí, todo mundo, né, como é que foi? Eu falei, cara, vou falar uma coisa pra vocês. É, tipo, a minha vida mudou. Já tinha a noção. Ninguém tinha entendido nada. Falei, cara, mudou, já era. Agora vai ser diferente. Aí eu assisti, tipo, e foi. De lá pra cá, meu público, tipo... Ele triplicou de uma forma... Ele triplicou nível nacional, assim. Era muito louco, assim. É o poder que tinha. Mas aquelas... Aquelas histórias que você contou, muitas piadas, tal. Você fez stand-up umas duas vezes lá. Você queimou tudo que você tinha também, não? Porque... Eu imagino que você falou, Eu vou levar o que eu tiver de mais engraçado e depois eu vejo o que eu faço. Ou não tinha essa preocupação? Foda-se. Eu acho que... Naquela época... Eu enxerguei ali o Jô Soares como um... Um canhão, né, de divulgação. Sim. Um meio de divulgação. Então, como não tinha essa coisa do vídeo factual... Sim, sim, sim. Eu falei, cara, eu vou jogar bons textos ali... Sem ciúme, entendeu? Sem exclusivismo, sem proteção. Você realmente pegou o que você tinha de melhor pra fazer. Isso vai me ajudar, entendeu? É que nem você, sei lá... Você ser contratado... Hoje em dia, vai... É o equivalente a você... A um streaming grande chamar você... Sei lá... E você falar... Puta, não vou botar o meu melhor texto nesse streaming... Pra botar no meu... Não faz sentido, entendeu? E ali eu optei por... Caralho, isso deu uma mó bocejada, hein, mano? Não, segurei. Tentou disfarçar, mas foi escrotão. Até tarde ontem... Tô tendo uma história... O cara mandou... Xanatão. Por isso que tava peidando. Não, segura lá. Peidando pela boca. Mas... Mas, tipo, na hora... Tipo, os shows... Você já fazia solo... Tudo tava... Começou a lotar teatro pra caralho... Esse bagulho assim... Ele tava... Ele tinha... Eu tinha um show que ele era meio... Com freio de mão puxado... De um público, né? Digamos... Sim, aquela luta, né? Pô, a gente sabia que o cara tá... Ele faz legal stand-up... Mas no pânico não foi tão legal o que ele fez... Então, porra... Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu botava ali meia casa, entendeu? Pô, e depois do jogo foi, tipo... Cara, eu lotava onde eu ia, assim... O tempo inteiro e... Por muitos anos, assim... Se manteve, entendeu? Foi muito legal, assim... O Jô Soares foi um... Foi o diferencial na minha vida... E como chegou o bagulho de fazer a peça? O convite dele mesmo? Partiu dele mesmo? Como é que foi? Aí o Rodrigo Velloni... Que era o produtor na época... Me ligou... Ele é muito legal... O Rodrigo... Ele é marido da Mariana Santos também... Que é uma puta atriz comediante... Foda... Que eu conheci através dessa peça... Muito engraçada, mina... E ele me ligou... Falou... Cara... Até achei que era trote... Ele falou... Meu... Um minuto aí... Eu falei... Ah, fala aí e tal... Pô... Então... Jô Soares aqui... O Veras vai sair da peça, né? O Veras já tava fazendo... A gente quer que você faça aí... É um protagonista... Aí o caralho... Trote, né? Protagonista... Não sei o que... Não sei o que lá... Eu falei... Não... Para aí, velho... Você tá zoando... Não, não tô zoando não, cara... É sério... Pô... Um... Nos anos 30... Um nos anos 40... Nos anos 50... É um drama de mistério... Uma comédia misteriosa... Parará, parará... Aí eu... Nossa... Fudeu muito, né? Você consegue fazer... Acho que três personagens... Óbvio que... Falei... Claro... Manda pra mim, né? Então... Você tem um mês pra ser preparado... Aí eu... Nossa... Que caralho... Aí eu fui ver o Veras... No teatro... Espetacular... Eu olhei pra ele e falei... Nossa... Fudeu muito, né? O cara fazia um personagem... E o Veras... Ele... Ele... O cara entrou numa academia pesada... Pra fazer aquele personagem... Tinha um que era manco... Andava com a perna toda esticada... Pra frente... Era difícil fisicamente a peça... Você ficava quebrado... Era um personagem cadeirante... Que... Que tinha um que tinha uma perna com defeito... Mano... O outro que era... Todo sobrenatural... Assim... Parecia um... Um corcunda de Notre Dame... E você fazia... Era muito difícil fisicamente... Além de ter uns textos... Puta bife gigante... Aí eu... Trabalhei que nem um maluco... Fiz a peça... Adorei fazer... Fica foda pra caralho... E ao mesmo tempo fazendo stand-up... Ao mesmo tempo fazendo stand-up... Cara... E essa peça... Me diverti demais... Fazendo... Acho que a gente ficou... Seis meses... Um ano... Em cartaz... Ali pra terminar a temporada... Né? Que o Veras... Ia sair fora... O Veras saiu... A gente fez em muito lugar... Fiz no ABC... Em Campinas... Paulínia... Fortaleza... Bahia... Sei lá... Fizemos pelo Brasil inteiro... Assim... A peça...